Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio do canal Sérgio Abelejandairas. Pessoal, eu quero falar hoje sobre uma planta nativa aqui da minha região, chamada Guardião, tá certo? Eu percebi, pessoal, que ela morre assim, como se ela morresse todo ano, né? Porque aqui é sertão e na verdade é a divisa de litoral com o sertão, né? E essa planta, como outras espécies, ela seca total. Essa morre mesmo, cai tudo, né? Cai a folhinha, cai as sementes, né? E a semente dela, gente, é uma sementezinha assim, é redondinha, né? Assim, parecendo, ela parece até um carocinho da semente, né? Até a semente do ninho indiano, pra quem conhece o ninho indiano, né? Ela parece com a semente do ninho indiano, só que a daqui é como se fosse da minha família da cabacinha. Da minha família do machixe, né? Do pé de bucha, né? Se vocês conhecem aí, pé de bucha, bucha vegetal. O pessoal usa muito aí pra tomar banho, né? Se vive de esponja, tá certo? Esponja vegetal. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar sobre ele, porque assim, todo ano ele morre, né? Mas quando chove janeiro, ele ressuscita, né? Nasce de novo. Olha como é que se vê aqui, gente. Ó, aqui no pézinho dele, ó, morreu, né? Secou tudo, mas me parece que embaixo tem um sistema de batata, né? Que mantém ele vivo durante a escassez, né? Que é o tempo aqui do verão, que a gente chama, né? Então, gente, ó, esse é o guardião. Gente, essa planta é muito boa pra produção de néctar, pras abelhas, a ESF, ó. E essa aqui é a rama dele, ó. Se eu consigo focar aqui, pra vocês verem, ó. É a rama dele, tá bom? Ó, aqui em cima do cajueiro, tá bom? E ano passado, 2022, eu cheguei a fazer algumas mudas, né? Dessa planta, mas... No ano passado, o inverno foi muito forte, muito pesado, como nós chamamos, né? E não deu pra produzir néctar, né, nele, porque ele não aumentou muito, né? Foi feito pouca flor, eu percebi que eles chegaram a morrer até mais cedo, né? Morrer não, secar mais cedo, né? Foi um inverno muito pesado, mas parece que ele já tem, assim, o sistema dele, né? De secar na época certa, né? Mas foi isso, não deu, assim, uma grande florada, não deu. Mas esse ano eu acredito que vai ser, ó, esse tá bem bonito, tá bem forte. Esse aqui é o pé de guardião, certo? Então, pra quem não conhece, esse é o guardião, né? Uma planta nativa da nossa região, que é muito bom pra produção de néctar, pras abelhas sem ferrão e com ferrão, tá certo? Então é isso aí, pessoal, agradeço. Mostrando aqui a folhinha dele, ó. O guardião, que a gente chama de desguardião, né? Burdião, aqui chamamos de guardião. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí